Olá, primeiro ano, bom dia, tudo bem? Vamos lá? Data 17 de 6 de 2020, quarta-feira. Hoje nós vamos ver o quê? Vamos ver história. Que legal, hein? Então, olha só, nós temos uma atividade na nossa apostila muito parecida com aquelas que vocês fizeram lá nas atividades avaliativas. Vocês vão ser cracos aqui. Por quê? Porque eu sabia que na nossa atividade avaliativa vocês iam dar conta que nós tínhamos feito muitas coisas parecidas, não é? E agora vocês vão fazer essa daqui. Hoje é o meu aniversário. Oba! Dia de festa! Na sua vida existem momentos muito importantes, não é mesmo? O dia do seu aniversário é sem dúvida um deles. Nesse dia é celebrado o seu nascimento, a passagem de um tempo já vivido por você. Podemos comemorá-lo de várias maneiras, com familiares e amigos, em uma festa, em um passeio ou como desejar. Vamos lá? Diálogo com o texto. Complete a ficha abaixo. Meu aniversário é no dia. Vocês vão colocar somente no dia, tá? Bem parecido com o que vocês fizeram lá. No mês? Qual é o mês? Mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março, abril, maio. É que vocês vão escrever pra mim o nome do mês. Tá bom, pessoal? Número dois. Desenhe uma vela para cada ano de sua vida. Ah! Igualzinho aquele lá, né? Vocês vão fazer aqui no bolo, tá? Pra cada ano da vida de vocês, vocês vão fazer uma velinha pra mim. Número três. O tempo passa e aprendemos coisas novas conforme crescemos. Complete as frases abaixo. Quando eu era bebê, precisava de ajuda para... Para que vocês precisavam de ajuda? Hã? Vocês não vão lembrar, mas a mamãe tá aí pra lembrar vocês. Pergunta pra ela. Por que vocês precisavam de ajuda? Aí escrevam aqui pra mim, tá? Letrinha B. Hoje eu já sei fazer sozinho. O que vocês sabem fazer sozinho? Vocês já estão grandinhos, né? Então, dá pra vocês colocarem algumas coisinhas aqui. O que vocês fazem sozinhos, ok? Agora, eu vou falar da outra fichinha. Que é também a número sete. Então, olha, pessoal. Temos duas, né? Como vocês vão fazer agora. E a outra vai ficar com as coisas tarefinhas. Então, eu vou parar a barra aqui. E vou colocar a sete agora, tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Continuando minha história e minhas memórias. O tempo passa e muita coisa se multiplica. Linha do tempo. Nós podemos ver a passagem do tempo pelas mudanças de muitas coisas. Chamamos essa passagem de linha do tempo. Veja. O que é que vocês vão estar vendo aí? Ó, um bebezinho e esse bebezinho foi crescendo, né? Até atingir uma idade, uma certa idade. O tempo também assistiu a várias modificações na sua vida. No seu corpo, no seu comportamento e nas suas necessidades. Com a sua linha do tempo. Podemos perceber essas mudanças. Peça ajuda à sua família e selecione fotos desde o seu nascimento até os dias de hoje. Para construir a sua linha do tempo. Então, o que eu quero que vocês façam aqui, pessoal? Vocês vão entregar para mim, quando forem entregadas atividades, essas fotos selecionadas. Podem fazer uma cartolina, da maneira como vocês acharem melhor, tá? Se as fotos forem pequenas, podem fazer com uma folha sulfite. Em qualquer lugar. Vai ser da criatividade de vocês, ok? Podem colocar lá, ó. Aqui eu tenho, aqui é o meu nascimento. Aqui foi seis meses, aqui foi um ano. Conforme a mamãe conseguir ajudar vocês. E aí vocês tragam para mim, ok? Depois a gente vai fazer. Eu vou colocar todos os postos. E vou mostrar para vocês de todo mundo como que ficou a linha do tempo. Tá bom? Tchau, tchau.